e manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. Manhã show, apoio cultural, bom Olá Olá, alô, teste, som, som 3, 3, 2, 1, a, 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 a testando Alô Terra A sua rádio do Seu Jeito Sextou na Band FM Sextou na Band Arrebentou o seu Na celular na fazendinha Sextou na Band FM Olha só, hein Ai meu Deus do céu, bom dia Pastor, cara, sur de mim Bom dia, Paulo Marcelo Bom dia, Planeta Marte Bom dia, homens e mulheres Bom dia, ingleses Bom dia, ladies and gentlemen Bom dia, sul mineiros Bom dia, Maurício Beraldo Credo em Cruz Bom dia, volta pro mar, oferenda Ai, papai É isso aí Você me lembra de te contar o negócio de você em relação a oferenda Muito bem Oi gente, bom dia Tá começando manhã show Eu sou a Laura Tassinari E hoje do meu lado A ilustre celebridade Paulo Marcelo Laurinha Tassinari, que honra, que prazer imenso Ai Paulo, que saudade de você De volta O Hugo Tupá tá trocando uma peça O Hugo Tupá tá trocando uma pele, né Uma pele É Tem um monte de gente trocando pele aqui, né No grupo, né Galera tá realmente precisando de um check-up, hein Aqui o pessoal tá que tá, viu É o Marcelo falou Quando dá defeito numa peça Vai consertar, estraga outra Dependendo da situação Não acha a peça pra trocar No caso do querubim na TV O Hugo Tupá acho que volta na segunda Acredito que sim A Bia chegou arrastando ali agora mesmo A Bia voltou, mas voltou naquele esquema, né Tá naquele esquema ainda, né Só o espectro Só o espectro Tá só a carcaça aqui, né A alma a gente não sabe nem onde tá a hora dessa É Tá tudo bem, Laurinha? Obrigado, viu Pelo convite Eu que te agradeço por você ter vindo, assim Nossa Aceitou na hora, né Manda um abraço pro Lívia É verdade, gente Paulo Marcelo tava morrendo de saudade de mim Tava com saudade mesmo Essa é mais pura verdade Como é que foi sua noite, Laura Tassinari? A minha noite foi ótima, Paulo Marcelo Eu dormi E a sua? A minha foi maravilhosa A sua foi boa, a pele tá boa A pele tá boa, tá esticada Cabelo Cabelo, eu não penteei cabelo Mas não precisa Ele tá certinho Tá certo Ótimo Isso muito me tranquiliza nesse momento Tá perfeito A sua imagem na TV Plan Canal 47 UHF Ou 51.1 em HD Está linda Nossa, quanto tempo eu não ouvi Esse negócio de UHF Isso é bem retrô, Laura É muito old style Eu lembrei do bombril Em cima da torre Aquele sintoma de pobreza Colocar um bombril Em cima da antena da TV Não, você não precisa Você pode correr ali na Casa Sertaneja Exatamente Garantir a sua antena Chega de chuvisco, viu? Você vê que aqui é uma pessoa bem treinada, né? A gente joga o negócio Ela já faz o merchan, né? Isso Aqui a gente não perde tempo, Paulo Aqui a gente vende até a mãe Mais ou menos A gente almoço Vende o almoço Pra pagar a janta Também Também, também Ai, Laurinha Coisa boa Está aqui Saudade do rádio, viu? É bom demais, né? É bom demais da conta E aí vocês vão ter que aguentar Eu e Paulo Marcelo Até às 11 horas da manhã Hoje, gente E hoje é sexta? Benção Hoje é sexta-feira Hoje a gente tem convidado Aqui no Manhã Show Ontem foi dia de folha de reis Né, Paulo Marcelo? Hoje é o dia dos santos reis Ai, meu Deus Lá vai o Maurício Beraldo Colocar a trilha O Maurício, na verdade É legal esse negócio Você dá oportunidade Para as pessoas, né? Ele é um rei mago Né, na verdade Ele é um rei mago Continua aqui entre nós É praticamente um baixão Ele está seguindo a estrela de Belém Até hoje Está seguindo Entendi Ó, o Paulo Marcelo Hoje na segunda metade Não, você não vai falar nada, Maurício Esse microfone não é seu Por que que o Maurício Tem um microfone diferente do nosso? Não é dele É para o Hugo usar a tarde Ah, tá Você que convidou ele, então, né? Tá bom Ele quer sempre fazer futrica É, não O Maurício, ele é fuxiqueiro Isso aí, ó Não vale nada Ô, Paulo, olha Hoje no segundo tempo do Manhã Show A gente tem o seu Nelson Garcia Ele é embaixador da Companhia de Reis Estrela do Oriente Ali de Caldas E vem conversar com a gente Sobre essas festividades de Santos Reis Olha, coisa boa Eu adoro falar desse assunto Eu lembro de Santos Reis Quando ia na casa do meu avô Lá em Campestre E era muito legal É, muito bacana, né? Era muito legal A minha avó fazia umas macarronadas Para servir o pessoal Mas era uma aglomeração Que hoje não pode ter mais, né? Hoje não pode Eu não sei nem como é que estão Essas folhas de Reis aí Com esse negócio de Covid Falar nisso, tá fervendo Não, aqui suspendeu, né? Vai remarcar a data, né? Eles vão remarcar a data Mas era para ser ontem, né? Era para ter apresentação agora Era para ter sido ontem, né? Sábado, dia 8 da manhã Era para ter apresentação Que é tradicional na Igreja Matriz Mas foi suspensa também Uma pena, né? Porque faz parte da nossa tradição, né? Mas isso tudo graças a você Que passou aí as festas De final de ano Aglomerado Você que foi jogar golf Você que amarrou o pullover No pescoço E foi curtir uma festa, né? No final de ano Com mais de mil pessoas Parabéns! É um padrão isso? Eu não sei, Paulo Marcelo Você coloca o pullover Da Lacoste Tem que tomar cuidado Com esse jacaré, hein? Cuidado se o jacaré estiver indo Ou se o jacaré estiver vindo É muito perigoso Dica de etiqueta Se o rabo do jacaré da Lacoste Estiver virado para o lado esquerdo Lado oeste Lado oeste Se ele estiver apontando para o oeste Não é a Lacoste original Não é Você pode ser, inclusive Não é Discriminado nesse lugar Pode Se você usa lacoste Todo mundo já bate o olho E fala Vamos sair na foto Vamos fazer uma selfie? Não Não posso Não posso Meu contrato hoje não permite Não pode Mais ou menos assim, né? Ô Paulo, mas a gente desceu a lenha Aqui nesse programa Do pessoal que aglomerou lá Na represa do Tifó, né? É verdade Agora a bola da vez É o pessoal que saiu no ano novo Literalmente a bola da vez, né? Bola Literalmente a bola da vez Bola de golfe Bola de golfe Ô gente, você acompanha o Manhã Show também Pelas lives do Facebook Facebook.com.br Band FM Pocos E Facebook.com.br TV Plan Web A gente tá em site, Paulo Marcelo Estamos no site BandFMpocos.com.br Capaz Ai pai, para Nossa, não sabia disso Pois é A gente tá no Instagram também Arroba Band FM Pocos Lá você fica sabendo de tudo aí Dos bastidores, dos programas Dos entrevistados Tudo do mundo da música Das promoções Sorteios da Band Sensacional, hein? Muito bom Você pode me seguir também Arroba Laura Tassinari Segue a celebridade Que é o Paulo Marcelo Só que não Paulo Marcelo TV Paulo Marcelo TV Arroba Paulo Marcelo TV Ah, o Maurício Beraldo Não interessa ninguém seguir Mas pode ver lá Maurício Beraldo Você encontra o Maurício Beraldo É só na Deep Web Que você encontra lá Um monte de porcaria Igual o Maurício Tem muita coisa lá Não é isso? O Maurício Você encontra ele Na Deep Web Ele vai falar Direito de resposta Foi o C que convidou ele, né? Tá bom Você vai ver Segunda-feira Espero Deixa eu mandar um abraço Aqui pro Celsinho Que tá assistindo E aí, Celso? Grande Celsinho Te amo Você mora no meu coração Não paga aluguel Alê também Pessoal, gente boa Aristeu Aristeu Onde estão esses seus amigos? Aristeu Eles aparecem Eles aparecem O Celsinho tá mais esperando O Aristeu estará sumindo Não, não estou de volta Somente hoje Somente hoje O Tupata repondo uma peça Segunda-feira ele tá de volta O Hugo tá fazendo uma revisão Na carcaça O William Grande William também William, eu quero uma BMW Ah, eu também Porque através de uma BMW Eu posso ter acesso A um campo de golf Isso Um carrinho de golf Lá você estaciona a BMW Já sobe no carrinho de golf Tem uma grife da BMW também Tem Olha, até engrossei a voz Você viu? Imagina só você Com uma camiseta da BMW É muito chique Não é isso? Muito fino Gente, deixa eu passar O nosso WhatsApp também Se você quiser mandar um oi Pro Paulo Marcelo Pode mandar pra mim também Eu sei que vocês já estão Acostumados a me ver aqui Todo santo dia Ninguém aguenta mais Mas tudo bem 359-997-95825 Ô Paulo Tradicionalmente Nesse programa A gente começa Com os aniversariantes do dia Oba Só que quem faz esse bloco O Hugo faz pra mim E eu tenho que adivinhar A idade das pessoas Eu tô batendo na trave Todo santo dia É tipo aquele programa Do Silvio Santos Que a gente colocava Um fone de ouvido Ele botava uma música E você Quantos anos ele tem? 60 Você quer trocar uma BMW Por uma caixa de lápis de cor? Sim Você quer ir na festa Da represa do cipó Ou quer ir na festa do? Não Mais ou menos isso Entendi Basicamente isso Boa Maurício também dá o pitaco dele Que o pitaco dele é sempre errado Não vale a pena Não vale nada É igual aquele anúncio Que você escuta Antes de começar o programa A opinião do Maurício Beraldo Não quer dizer absolutamente nada Na verdade é uma inclusão É A gente tá sendo Para gente do céu Tira o microfone dele Paulo Marcelo Faz alguma coisa Recebeu uma mensagem aqui Deixa eu falar Para você essa mensagem Deixa eu abaixar aqui Tá dando microfone Pera aí E a voz Espera um pouquinho Ele cortou o nosso microfone Não cortei não Só baixei aqui um pouquinho Que coisa feia Oi Mau Mau Bom dia Um bom retorno Para o Paulo Marcelo Eu gosto muito dele Gosto muito da Laura também Toque o pudimzinho Ai não pode tocar Daniel Tá proibido Tá proibido O Daniel tá mentindo Que ele teve um caso Com a tiazinha A tiazinha desmentiu A tiazinha que era Do H Do Luciano Não brinca Ele teve um caso com ela É um caso platônico Fica tranquilo Aqui não pega covid Porque tem um vírus Aqui nesse ar-condicionado Já tem o Maurício Aqui ele é o vírus Aliás O pessoal do Butantan Tá fazendo um teste Pra ver que vírus é esse Gente é uma coisa inacrer Né Depois eu vou mostrar a foto Aqui pra pessoa ver O que a gente passa O Daniel inventou Que ele teve um caso Com a tiazinha A tiazinha veio e falou Mentira Fonte vozes da cabeça dele Ele criou Ela tirou ele desse jeito Ela falou que nunca teve caso nenhum com ele Nunca 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 Jamais Aí depois do caso das búfalas de brotas Você tá acompanhando essa história também? Não tô sabendo O que que aconteceu? Ah eu vou te contar em off Um fazendeiro largou mil cabeças de búfalas Pra morrer de fome e de sede lá de propósito Ah eu fiquei sabendo desse Mas em brotas também? Em brotas? Porque teve um Ribeirão Preto também Eu queria saber cadê o Daniel pra tomar a frente desse caso? Mas o Daniel é muito educado Muito fino né? O Daniel é muito fino O Daniel tá preocupado ali em inventar casos que ele teve com as mulheres O Daniel ele usa pullover no pescoço Ele usa pullover Ele não coloca o pullover Ele usa no pescoço como acessório Pullover já tá lá É muito fino ele Quem tá fazendo aniversário hoje também? Quem? É o William Que William? O William da BMW Ah parabéns William Tá fazendo aniversário Quem tem uma BMW que não faz aniversário né? Não ele comemora uma primavera É uma primavera Isso É uma coisa fina O Paulo Marcelo hoje quem tá fazendo Você tá falando da BMW? Aham Quem tá fazendo aniversário é uma celebridade international Quem? Que corre na Fórmula 1 É Lewis Hamilton Lewis Hamilton Muito bem Quantos anos ele tá fazendo? 38 anos Você Maurício Beraldo 24 Paulo bateu na trave 37 37 Errei por pouco Eu sou fã de Lewis Hamilton Eu sou fã de Fórmula 1 Hoje quem tá fazendo aniversário também é uma celebridade internacional Ele que tá aí no mundo dos quadrinhos Ele é o arqueiro Jeremy Renner Quem que é ele? É o arqueiro Ah o arqueiro Muito top hein Muito bom Quantos aninhos? 51 51 51 Praticamente uma cachaça Uma boa ideia Praticamente Praticamente uma cachaça Temos políticos que conhecem bastante esse número Ó tem outro famoso aqui também fazendo aniversário ele que é o motoqueiro fantasma Bom Nicholas Cage Esse aí dá pra adivinhar Ele tem 40 Não é tudo vai crescendo Se o Jeremy Renner tem 51 É mais 58 anos Muito bem Maurício Beraldo quantos anos? 24 Maurício tá travado É o número dele Não é bom que chama aquele filme lá que a namorada esquecia que ela tinha uma espécie de maminese Como se fosse a primeira vez O Maurício é isso A gente tem que todo dia montar o estúdio igualzinho pra ele Deixar água no mesmo lugar E ele sempre fica Por isso que todo dia 5 pras 9 da manhã ele tocava uma música do Daniel Exatamente Já tava programado gente É pra ajudar a memória do Maurício É isso Bito Então tem que deixar montadinho A gente tem que ter um cuidado muito Porque se tiver fora ele surta É ele não sabe lidar Não rola É Nicholas Cage 58 anos Muito bem Paulo Marcelo Tô vendo só Eu sou fã de Nicholas Cage E agora a gente tem duas celebridades póstumas Póstumas Que estariam fazendo aniversário porém não Já passaram dessa pra melhor Já foram embora Oh meu Deus Luiz Melodia Luiz Melodia Luiz Melodia teria hoje 78 anos Não sei Tinha que ser com quantos anos ele morreu Ele morreu com 66 anos No dia 4 de agosto de 2017 Oh meu Deus do céu Ele morreu Imagina Eu confesso que eu não sabia Não Meu Deus não Meus sentimentos aos familiares do Luiz Melodia E tem uma atriz Depois de 4 anos né É Depois de uma vida Uma atriz famosa brasileira também Que acabou morrendo dia 20 de dezembro do ano passado De 2020 Então do ano retrasado Nissete Bruno Não Para aí Pera aí Nini morreu? Morreu Nissete Bruno morreu? Morreu A Nissete formava aquele casal maravilhoso Com o Paulo Goulart Com o Paulo Goulart É um casal que a gente tem vontade de apertar até hoje Quando vê a propaganda Fofinho né É aquele casal fofo É um objetivo de vida Ela ficou muito triste Depois que ela fez aquela propaganda de um creme É O último Foi a última propaganda dela Aquilo eu acho que foi meio Um baque pra ela Entendi Sabe Acabou desiludindo Você já viu o creme que ela faz na Record? Nós vamos dar uma olhadinha nessa propaganda É muito triste É muito triste É muito triste Entra uma filha dela interpretando Ela interpreta muito mal a filha dela É muito mal né Eu acho que ela era assim O que eu ensinei Se fosse a Aracy da Top Term Tinha dado tudo certo Seria maravilhoso Compre hoje ainda a Top Term Vem que agora 0800 035 Ai gente A Aracy tá vivíssima Vivíssima Ela tá sem voz Que nem a Bia Mas ela tá Não Mas ela tá viva ainda Top Term Comprando o Top Term Você ganha uma meia piparina Ó Nessa bagunça toda A gente sai pro intervalo Daqui a pouco tem mais Manhã Show Manhã Show Band FM É show É Band FM O que é? É essa música do Neivano? Polly Polly Ô Paulo Marcelo Oi Tu sabe que na Casa do Arte Você encontra tudo o que precisa pra sua obra? Tô sabendo Da base ao acabamento Inclusive diversos itens também Pra sua casa com as melhores ofertas Tudo com o melhor preço Parcelamento em até 12 vezes Nos cartões Olha só as ofertas pra você começar o ano com muita economia Armário de cozinha Rorato Coliseu Madeirado Duas gavetas Mais gavetão R$ 999 a vista Tem pia Fabrinox Cuba simples R$ 1,5 por R$ 52 Por R$ 269,90 Tem limpador de pisos Durato extra forte R$ 1,00 R$ 48,90 E tem também o limpador pós obra da Durato Pra porcelanato Também de 1,00 Por R$ 54,90 E o kit Verona com armário Duas portas R$ 319,90 A vista Show Ofertas válidas até o dia 10 Ou enquanto durarem os estoques E você pode pedir tudo aí do conforto da sua casa Pelo WhatsApp 359-8401-6792 Ou então passar ali na Casa Duarte Que fica na rua Marechal Deodoro 457 E tem o estacionamento próprio ali na Avenida Francisco Salles Nossa, é fera Eu gosto do pessoal da Casa Duarte ali, viu? Pois é, telefone da Casa Duarte 3722-2801 E 3722-2103 Casa Duarte, a casa de gente feliz Casa nossa, né, Paulo Marcelo? É, isso aí Somos felizes Somos muito felizes Somos gratos Sabe quem não tá muito grato? Quem? Meghan Markle O que que aconteceu com a minha musa? Vamos falar da família real, gente Porque ela acabou vencendo uma batalha judicial Contra um tabloide britânico E o valor da indenização é aquele que não dá nem pra você pagar um pão na chapa com pingado Quanto? Ela saiu vitoriosa nessa batalha judicial contra a Associated Newspaper Que é uma empresa responsável por diversos jornais e tabloides britânicos Ela entrou na justiça É, basicamente é aquela que funciona na madrugada pra de manhã soltar as notícias Exatamente Ela entrou na justiça depois de trechos de uma carta escrita por ela, pro pai, antes do casamento com o Harry Vazaram numa matéria que saiu lá em 2018 Esse negócio de vazamento de dados é... É tenso É Na Inglaterra é mais ainda O valor da indenização, gente, uma libra Uma libra? O que vale a R$7,68 na cotação atual A libra tá valendo hoje R$7,68 Gente, R$7,68 Seria algo simbólico apenas para mostrar que ela manda no Reino Unido? Seria isso? Pode ser, né? Foi uma continha irrisória e é possível que a empresa tenha que cobrir também grande parte das despesas legais da Meghan Durante o processo, que é mais de um milhão de libras Aí o negócio lascou, né? Que vai dar mais de R$7,680,000 Peraí, ela vai gastar isso? Só pra ganhar essa ação de uma libra Só pra ganhar Ela quer mostrar que ela tem dinheiro e que ela não liga pra dinheiro, não é isso? Então agora a empresa vai ter que cobrir parte dessas despesas desse processo todo Oh my God E segundo o The Guardian, ainda vai ser entregue a Duquesa uma quantia não divulgada por uma outra questão Que foi a infração dos direitos autorais Que a Associated Newspapers aceitou a derrota na justiça e não vai entrar com recursos no futuro Eles não vão entrar com recursos, então? Ah, nem tem, né, gente? Nem tem Fica quietinho, paga lá e acabou, né? Vai quebrar, na verdade, a empresa Vai abrir falência a empresa Na verdade, Meghan Markle deve ter soltado muito mais coisa Deve ter vazado muito mais coisa Mas Ela foi atrás desse processo Porque disse que o conteúdo era pessoal, privado e não era de interesse público Todos nós sabemos o que Meghan fez pra essa família real Na verdade, aquela entrevista que tá ali vigorando como um dos fatos mais marcantes de 2021 Aquilo ali acarretou um boom na família real Só que literalmente um boom pra baixo, né? Você viu que depois daquilo que veio a pandemia, não foi? Foi Ela trouxe a pandemia Ela matou o Príncipe Filipe, né? O velho ia fazer 100 anos aí em 2021 Não fez E bem Bem Ele ia chegar bem nos 100 anos A rainha, com seus 95 anos, tava bebendo 4 doses de Martini por dia Foi proibida de beber Pareceu-se rosa na coitada Coitada, gente É, tá com metade do fígado comprometido já Os dois irmãos não quiseram nem participar das homenagens que teve Por conta dos 60 anos da Princesa Diana Os irmãos tão brigando pelos gênios Lembra daqueles gênios da estrela? Verdade Eles estão brigando Tem uma peça de um Lego lá Que inclusive precisa nos dois Legos, um de cada um E eles tão muito bravos com essa situação Ou seja, nós temos um informante muito poderoso Todo mundo sabe Eu e Laura somos lá de dentro Tem um soldado Né? Um soldadinho É o Shire O Shire É o Shire E ele manda informação pra gente dia após dia É isso aí Ele é praticamente um GM É um correspondente nosso lá na Família Real Exatamente Muito importante A gente tá muito importante, hein? Aliás, ele vê tudo o que acontece Ô Paulo, deixa eu dar uma passeada no nosso WhatsApp aqui Antes de falar das novidades que vamos ter aí na televisão Na televisão? Uhum Na TV Plã? Não na TV Plã Ah, tá Vamos lá Na TV Bobo Vamos lá Bom dia, Paulo, Laura Bom dia, Babys Bom dia, povo lindo O povo tava com saudade, ó Apareceu no rolê hoje, Paulo? É, na verdade eu tô chegando no rolê É, tá Literalmente, gente Vocês, isso é a cara do Paulo Vocês iam entender tudo Você acha que eu tô com a cara amassada? Não, você tá com a cara de quem passou meia-noite Muito bem William mandando aquele abraço aqui Walter William Walter William? Olha só, hein? Ó, nome de cinema, hein? Esse aí passou ali da rua México pra rua Estados Unidos numa boa, né? Walter William manda abraço ao Walter Alvarenga O rei de Nova York American Dream É, gostei, American Dream Boa, boa Sonho americano Gostei disso Mandou aqui Bom dia, turma animada Bem-vindo, Paulo Marcelo O povo tá querendo que você fique Se é para o bem do povo, diga que fico Não, esse lugar aqui é do Hugo Tupá Eu tô... Olha lá, o Gabriel Dori passou Um muso acabou de passar ali Pois é Pois é Você viu o muso passar ali no nosso... Eu não vi Dori, pode voltar Passa ali de novo pra eu ver Dori, por obsequio Tire sua blusa e dê uma desfilada aqui na frente Ai, que horror Tá frio hoje Ele tá de blusa, né? Ele tá de camiseta Tá frio, gente Não tem nada de mal nisso Posto de Caldas hoje com tempo feio de chuva Próprio pro final de semana Mas eu amo esse tempo Ai, que delícia Eu viveria o ano todo nesse clima Na chuva, Paulo Marcelo Mas tranquilamente Você não tá mais fazendo suas caminhadas? Andando de bicicleta? Andando de bicicleta até que sim Mas eu vou na chuva Vai na chuva, né? Eu estou tão apaixonado que eu vou na chuva Ah, que fofo, gente A chuva cai como gotículas de esperança em minha vida Gostou disso? Tem disso, né? De açúcar, né? Não sou de açúcar Muito bom Não é verdade? Vamos falar de TV Vamos falar das novidades The Voice Mais em 2022 Nossa, graças a Deus Daí é só dia 17 Só dia 17? É, aliás Daqui a pouco, né? Dia 17 Quem que vai apresentar o The Voice? Olha Thaís Fersosa Tá chegando ali Na equipe de competição musical Pra brilhantar Os bastidores Ela vai se juntar A André Marques No comando ali Da disputa E vai ficar encarregada De cobrir o que acontece Nos bastidores Do palco do The Voice Mais Todo mundo adorou O The Voice Mais, né? Só que ali A gente já viu Que a gente teve Muitos participantes Que já eram profissionais, né? É verdade Inclusive a gente teve Até o Zé Alexandre Que é daqui de Poços Que é Ele é da de Poços mesmo? Ele não é daqui, né? Mas é daqui Mas ele fez morada aqui, né? Fez morada aqui É, exatamente É igual a Nani People Que não é daqui Mas é daqui É verdade Né? Então as pessoas Acabam adotando Poços Nani é de Serrania Nani People é de Serrania É de Serrania Mas ama Poços Fafi é de Serrania Eu jogava dadinhos Com o Fafi em Serrania Porque minha avó é de Serrania Ah, é? É verdade Mas você não é de Serrania? Não Eu fui batizado em Serrania Que bonito, Paulo Marcelo Eu nasci em Poços Fui criado em Campestre Batizado em Serrania Eu sou do Sul de Minas Você é uma pessoa De todos os cantos Sou praticamente Um Milton Nascimento Aqui do Sul de Minas Entendi Coração de estudante Coração de estudante Literalmente Exatamente Ó, a parceria Da Thaís com o André Já vem de longa data, viu? Eles são amigos Há mais de 20 anos Isso mostra quantos anos Eles têm hoje Fizeram malhação Desde malhação Olha que coisa linda Eles eram o Mocotó e a Carla Os personagens Inclusive tiveram uma fé na história Tiveram uma fé? Agora não vai poder ter uma fé Porque Michel Teló tá lá, né? É, Michel Ah, tá Ela é a mulher do Michel Teló É verdade Ela é a mulher do Michel Teló E vocês sabem, gente Que foi por causa da Thaís Fersosa Que eu fiquei com ódio De um ator que chama Joaquim Lopes, né? Por quê? Que inclusive namorou a Paula Oliveira Ele é chefe de cozinha O Joaquim Lopes? É Você sabia que ele é Ele é formado em gastronomia também? Ai, olha Eu não gosto dele por nada Você acha ele o quê? Vamos fazer intriga Vamos fazer intriga O que você acha dele? Ele é mala Eu acho ele uma péssima pessoa Um mau caráter Você acha mau caráter? Acho Você sabe o que ele fez com essa menina? Com a Thaís Ele foi casado com a Thaís Ele casou com a Thaís Muito bem Vamos levar ele pra cantá-la Então pra fazer o... Aí fizeram um casamentão Ela tava linda, inclusive Aí eles foram pra Alô de Mel Na volta do Alô de Mel No aeroporto Ele largou dela No aeroporto? Ele falou assim Não era o que eu queria Não era o que eu queria Acabou o casamento Acabou aqui Que isso É muito mau caráter, né? O cara fez isso Depois da Alô de Mel No aeroporto Na volta Ele pegou a mala dele e vazou Ele despediu no aeroporto? No aeroporto Que doideira Eu não sabia dessa história É Ainda bem que ela não teve um filho com ele, né? Ridículo Agora ela tem dois fofos aí Junto com o Michel Teló, né? Mas ela é feliz com o Teló Eu acho que sim Eles têm uma família bem bonita, ó E o Teló é um cara bacana, né? Ele passa uma energia boa, né? Gente boa, viu? E é o cara que você não dava nada No Big Brother No The Voice Ele ganha tudo, né? Ele tem um dom ali Ele tem um feeling, né? Pra escolher quem vai ganhar Ele tem conhecimento técnico também Tem Ele é um cara que tem conhecimento técnico Ele é o cara que amedronta ali Os outros jurados Verdade O time do Teló Tá sempre cheio de artistas Verdade, verdade Que dão potencial, né, Paulo? Gostei dessa foto dos dois Ela é linda mesmo Ela é linda Não tinha reparado Mas ela foi casada então com o Joaquim Joaquim demorou acho que Sei lá quantos dias Eles ficaram de lua de mel O Joaquim parece ser um cara mala Ele é um crica, né? Ele parece ser um cara mala Ele é o cara que amarra o pullover Parece ser um cara mala mesmo Né? Amarra o pullover E anda no carrinho de golfe Muito fino Muito fino É um homem muito fino Ai, vamos de recadinho Da Ótica Contato Pra gente ir pro intervalo? Mandar um beijo pra Thaísa Hoje eu vou tomar um café lá com ela Paulo, mas não é possível Toda vez que você faz um testemunhal Da Ótica Contato Você vai lá filar caputino das meninas É que eu filo caputino mesmo Eu entendo Caputino, café É tudo muito bom Sem contar que a campanha Tá bombando lá na Ótica Contato Sabia que tem crediário próprio? Sabia Eles parcelam no cartão da Ótica É, tem cartão Tem um QR Code Pra quem tem imagem Você pode agendar a visita Com total segurança Ali na Francisco Salles De frente ao terminal de linhas urbanas O Thaísa Beijo no coração Bom 2022 pra você E pra todas as meninas E a tarde eu passo aí Pra tomar aquele caputino Aproveita pra conferir aí Porque tá cheio de promoções Em armações Lentes Palmarcelo Ótico solar Óculos solares Ó, isso mesmo Lá tem a linha Ana Rickman Ó, maravilhosa Ana Rickman é maravilhosa Ela é linda, né? Uma mulher linda Linda Talentosa Gente, cola na Ótica Contato Que lá tá cheio de coisa bacana Pra você começar o ano novo Em grande estilo Boa Visual Enxergando direitinho também, né? Porque nem só de óculos de sol Vive um homem Exatamente Manhã Show vai pro intervalo rapidinho Daqui a pouco tem giro de notícias Manhã Show Band FM É show É Band FM Gabi Vida Beijo Gabi Beijo Gabi Coraçãozinho Ai, que fofo, gente Bom dia Bom dia Olha a minha voz Ai Bom dia Oh my god Bom dia Ô gente Participa aí Manda aquele alô pra gente No 359-997-95825 Telemarketing me ligando Telefone do... Não, telemarketing não pode atender Não Fala aí, estamos no ar Meu sonho é ter um programa de rádio Pra devolver o que o telemarketing faz pra gente Bom dia Meu nome é fulana de tal Eu sou aqui atendente da tal loja O motivo do meu contato É pra estar oferecendo pra você Meu sonho é ligar de volta pra telemarketing E devolver o que eles entregam pra gente em termos de raiva É, né Muito, muito nervoso com isso Ódio Hashtag ódio Ódio, ódio Feio, hein Começar o ano passando ódio na gente É sacanagem Oi Laura Paulo, Marcelo Mau Mau Melhoras pro Hugo Paulo, manda um abraço pro pessoal do Sagrado Coração de Jesus Tive o prazer de te conhecer pessoalmente lá Olha só o pessoal do Sagrado Coração Quem que é? A Nilzangela Lá do São José Nilzangela Mandou um bom final de semana pra todo mundo Eu tive a oportunidade de ler Lá no Sagrado Coração de Jesus Ao lado da Gabi É, leitura Eu amo fazer leitura Eu tive a honra de ser convidado pra passar por lá um dia Foi maravilhoso, viu? Que bacana, Paulo Um beijo Aliás, que igreja maravilhosa, hein? Lá é lindo Que igreja maravilhosa Um abraço a todos lá É isso aí Ô, Paulo Oi Vamos fazer um giro já já Mas deixa eu falar do clinicão antes Clinicão? Clinicão Doutor Hélio Meu grande amigo O hospital que atende 24 horas por dia Pra oferecer o cuidado e o carinho Que o seu pet precisa e merece Então, olha Precisou de atender o quê? Ah, tá No final, Maurício Você tá me atrapalhando, cara Você quer me dar isso? Tem imagem? Quer me dar espuma? Me empresta essa espuma Pra eu ver o que eu faço com ela É, vou jogar nele É Quer que eu jogue? Então, não se esqueça, hein, gente Tá precisando de atendimento pro seu cão Pro seu gatinho Vai lá pro clinicão O hospital é completo E oferece consultas Exames laboratoriais e de imagem Vacinas Cirurgias Além daquele time de veterinários especialistas Tem diversas áreas lá, viu, Paulo? Eu gosto muito do doutor Hélio E da doutora Ana Paula Que é a esposa do doutor Hélio E eu tenho o Willi Que tem 18 anos Meu maltez, né? E eles cuidam do Willi Desde quando ele era um bebezinho O Willi já precisou de cirurgia? Não, ainda não Não vai precisar Eu acho que ele já tá com 18, né? Mas assim, já precisou de vários atendimentos De madrugada E lá é 24 horas Então, é E olha Se você precisa de veterinários especialistas Em cardiologia Dermatologia Endocrinologia Pros felinos Tem nutrição Fisioterapia também Boa Oncologia Ortopedia E muito mais Além da farmácia veterinária completa E banitosa Com agendamento prévio Prévio Tudo isso 24 horas Lá no Clinicão Pra mais informações Você pode ligar Ou entrar em contato Pelo WhatsApp 3721 3271 Clinicão Tá há mais de 20 anos Cuidando de quem a gente tanto ama Nossos bichinhos fofos Boa, Laurinha Ô, Paulo Oi Vamos ouvir um recadinho lá da Fernanda Da Devesa Pode ser, mamão? Bom, ele ficou enchendo pra colocar Me dá essa espuma que eu vou jogar nele Pega a garrafa Pô, essa garrafa dói mais, né? É, eu acho que a garrafa tá cheia E ela pega ali naquela testa do Maurício Que é praticamente um outdoor É mesmo, hein? Dá pra vender isso aí Dá pra vender esse espaço pra propaganda, não é? Inclusive, bota uma faixa Isso Gostei Band Bora vender Vamos vender Pronto? Bora lá então ouvir um áudio aí Recadinho da Fernanda lá da Devesa Loja de roupas masculinas maravilhosas Oi, galera da Band Aqui é a Fernanda, gerente da Devesa O verão já chegou E com ele também a nossa super liquidação de verão Vocês têm que passar aqui Não podem perder os nossos descontos Que vão até 50% Vocês vão adorar E vão ficar super bem vestidos pra esse verão, tá? Tô esperando vocês aqui Rua Cis Figueiredo 1194-3713-2062 Tchau, tchau É isso aí Obrigada, Fernanda Você pode seguir as redes sociais também da Devesa Loja que tem, assim, marcas exclusivas E tudo aí de lançamento pra homens de estilo Por isso que eu tô te vendo estiloso Estiloso, Paulo Marcelo Gostei da sua camiseta É de lá, inclusive Você é um cara que tem uma coleção de camisetas Eu adoro camisetas Eu gosto bastante também A Devesa é muito bacana Tem um perfuminho personalizado A loja é uma delícia Nossa, olha aí Você aproveita Não tá parecendo verão Mas é verão, viu, gente? É A gente espera que nos próximos dias aí Passar dessa onda de chuvas Esquente pra gente poder curtir As nossas roupas de verão, né? E você, homem, ficar estiloso lá na Devesa Boa, Laurinha Fazer um giro de notícias News, 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 news Maurício tá dormindo New Band Notícias Epa, olha só Um voo fretado que saiu da Itália com destino à Índia Teve quarta-feira 125 passageiros com teste positivo pra Covid Assim que eles desembarcaram na cidade de Amsthar Amsthar Isso Os diagnosticados com a doença foram colocados em isolamento Segundo as autoridades locais E ao todo, a aeronave que decolou de Milão tinha 179 passageiros 19 ficaram isentos da testagem por serem crianças ou bebês E os outros 125 passageiros acabaram testando positivo As redes de televisão indianas registraram ambulâncias enfileiradas do lado de fora do aeroporto Pra levar os infectados, né? As imagens também mostram centenas de pessoas do lado de fora dos portões de entrada A Índia que já registrou até agora mais de 35 milhões de casos de Covid Já bateu mais de 482 mil mortos por conta do vírus E nas últimas 24 horas o país teve 325 mortos confirmadas Uma apenas ligada à variante Ômicron Nossa, e lá sempre pega primeiro, né, Laura? Também, né? Então, parece que... Não começou lá, mas é um país que sofreu muito, né? Sofreram muito porque também tem uma quantidade de população muito elevada, né? E ali a gente sabe, né? Eles têm muita escassez de higiene, né, Paulo? É, olha que bonita ela falar que a pessoa não toma banho, né? Escassez de higiene, não, não tô falando que a pessoa não toma banho Olha, você está escasso de higiene É que tem muita gente na Índia Você já pensou, gente, você colocar noções que você precisa usar máscara Usar álcool gel pra bilhões de pessoas que tem lá na Índia? Você vê o que é uma pessoa fina, né? O que é uma pessoa de berço, né? Sou eu Ela não vai falar pra você, você não tomou banho hoje, não Você precisa lavar a sua mão Não pode ir ali no Ganges, lavar a mão no Ganges Isso, não pode A Laura está tão educada que ela fala assim Quando você não tem dinheiro, ela fala assim, ó Eu estou desprovida de numerários Isso, basicamente, minha carteira não conta de notas físicas Apenas de boletos Mulher fina Apenas de código de barras, linhas digitáveis pagáveis Agora, essa semana pediram dinheiro pra mim Quando o rapaz aceitava PIX PIX, é a modernidade Ele me deixou sem chão, sem reação Não tive reação A pessoa que estava te pedindo dinheiro na rua aceitava PIX Aceito PIX Aceito PIX Meu Deus Eu fiquei de cara com isso É, então Aparecida de Goiânia na região metropolitana da capital Registrou a primeira morte da variante Ômicron da Covid-19 no Brasil A informação foi divulgada na tarde de ontem pela prefeitura da cidade A vítima é um idoso de 68 anos Portador de doença pulmonar obstrutiva crônica Além de hipertensão arterial O Ministério da Saúde confirmou que foi notificado do primeiro óbito causado pela variante Ômicron Pela Secretaria de Saúde de Aparecida E que essa é a primeira morte pela variante notificada no país Ao Ministério da Saúde Que isso, é o primeiro caso A gente torce, né Laura, pra que de certa forma os casos não aumentem Nos grandes centros, né, as UTIs já estão lotadas Aqui em Poços, graças a Deus, por enquanto tá tudo muito controlado, né E todo mundo sabe que a Ômicron é a mais, com a velocidade de contágio maior até agora, né Exatamente Já tivemos aí 10 mutações da Covid E a Ômicron é a que tem uma velocidade de contágio imensa e aceleradíssima, né gente Então a gente viu aí as festinhas de final de ano, o que que deram É, isso não é a ciência numa hora dessa, né Que teve aí agilidade, né Graças a Deus, são outros tempos Isso Se comparando com a gripe espanhola, por exemplo São outros tempos, né A ciência avançou e entregou essa vacina Que tá mostrando que realmente é eficaz Tem muita gente confundindo Ah, mas não adiantou nada tomar a vacina Sendo que tá tendo uma nova onda Ô pessoal, é o seguinte A vacina, ela não impede que você pegue o vírus Isso A vacina, ela é pra amenizar, né Os efeitos da Covid Pra você não ter sintomas graves da doença Não precisar de intubação, de internação, muitas vezes Exatamente Por isso que a gente tá com um número tão elevado de pessoas em isolamento domiciliar Bem isso Os números de UTI tão poucos De internação em ala Tô falando aqui em posto, tá Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso Mas os isolamentos estão grandes Porque as pessoas estão contaminadas, né Isso mesmo Falar dos dados O Brasil registrou 171 mortes por Covid-19 Nas últimas 24 horas O total de óbitos ontem Chegou a 619.730 desde o início da pandemia E a média móvel de mortes nos últimos 7 dias Ficou em 101 E acima de 100, né Depois de 6 dias em baixa Em comparação à média de 14 dias atrás A variação foi de menos 10% E aponta a tendência de estabilidade nos óbitos Quatro estados não tiveram registros de morte no dia Acre, Alagoas, Amapá E, opa Opa Roraima É Roraima Roraima Os dados acabaram sendo represados Por conta daquele ataque hacker Que teve no site do Ministério da Saúde No aplicativo No site Na página do ConnectSUS Então agora a gente começa a ver aí uma alta Porque tivemos dias aqui De registros de tipo 38 mortos no Brasil inteiro Mas é porque os estados não estavam conseguindo informar Por conta desse ataque hacker Que aconteceu na madrugada do dia 10 de dezembro No site e nos aplicativos relacionados ao Ministério da Saúde Aliás, o meu aplicativo até hoje não voltou a funcionar normal Eu não baixei Você não baixou? Não Eu baixei porque você tem que usar Agora eu tô andando com a carteirinha É muito mais seguro Eu tô andando com a carteirinha pelo menos ali Infelizmente, né gente? A gente tem que andar com a carteira Você já tomou a terceira dose, Laura? Ainda não, é agora em fevereiro É isso, em fevereiro a minha também Vamos falar de postos de caudas O boletim epidemiológico de ontem, quinta-feira Informou um registro de mais 181 casos de Covid-19 aqui na cidade É o terceiro dia seguido com mais de 100 casos registrados na cidade A média móvel de mortes, graças a Deus, continua zerada E a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos pra Covid-19 também é a mesma anterior 1,37 A gente tem um morador local internado em leito de UTI exclusivo pra Covid-19 Não tem registro de moradores de outras cidades internados em leitos de UTI aqui em Poços Nós temos 7 pacientes internados em ala e 430 pessoas em isolamento domiciliar Uau! O boletim informa também o número de doses da vacina aplicadas 300.438 doses Postos de caudas dando show aí na vacinação, né Paulo? Sempre, muita função A equipe de imunização aqui do município dando um show Tem algumas vacinas que estão ainda armazenadas Mas é porque estão respeitando esse prazo Por exemplo, você vai vacinar Segunda, terceira dose, primeira e segunda dose E pra terceira dose já são mais de 33 mil postos caudenses imunizados, né? Que é um número interessante Muito bom E continua, viu? A aplicação da vacina Pfizer na sala de vacinas dos bairros Das 8h a 1h da tarde E também lá na sala de vacina da Urca Acesso ali pela Rua Amazonas Das 8h às 5h da tarde As vacinas da AstraZeneca e Coronavac Serão aplicadas somente na sala de vacina da Urca Com acesso ali pela Rua Amazonas Das 8h às 5h da tarde Então as pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca Até dia 12 de novembro Somente na sala de vacina da Urca Quem recebeu a primeira dose da Coronavac Até dia 10 de dezembro Também só lá na sala de vacina da Urca E as pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer Até o dia 17 de dezembro Todas as pessoas devem levar um comprovante de residência Pra vacinação O comprovante de vacinação Pra comprovar ali a data da sua segunda dose O intervalo agora diminuiu de 5 pra 4 meses E os locais de vacinação Gente, todo mundo já sabe A sala de vacina da Urca As UBS Regional Leste Na Estância São José UBS Regional Sul No São Sebastião UBS do Jardim Country Club E também no PSF do Parque Esperança Das 8h às 13h Somente ali na Urca Que a sala de vacinação funciona das 8h às 5h da tarde Bora vacinar, né? Bora vacinar Bora cuidar da saúde Bora manter o distanciamento também Sem aglomerar, gente O povo acha que tá vacinado E aí a pandemia acabou, viu, Paulo? É É uma tranquilidade De fato é uma tranquilidade, né, Laura? Mas não é assim, né? A gente fica mais aliviado, né? Mais aliviado Sei que se pegar não vai ser nada muito grave Não vou precisar de internação, né? E ontem foi legal O plantão fez uma matéria Nossa, aqui fez uma matéria legal Falando com o pessoal aqui do Eu sei que tem que ir por intervalo Mas é legal a gente registrar isso Aqui no Hospital de Campanha E aparece que o pessoal que não havia vacinado ainda Pessoas que não tinham tomado a vacina Por vários motivos A maioria por medo realmente Por falta de conhecimento às vezes Muita gente tá indo tomar pela primeira vez a vacina agora Ah, porque agora apertou, né? Apertou Então o pessoal tá vendo que o negócio não é brinquedo E isso é bom Isso é bom Porque não é o momento de ser negacionista Não é o momento de politizar a vacina principalmente Pode, né, gente? Não tem condição, né? Você tá vendo aí os números A gente tá com poucos internados em UTI Poucos internados em ALA Apesar da quantidade de pessoas que são testadas positivas todos os dias É Há três dias Então é por isso É só pela vacina Só pela vacina Não é não? Com certeza Bora de intervalo Daqui a pouco tem mais Manhã Show Manhã Show Band FM É show É Band FM Sem bovino reserva R$ 26,90 o quilo Tem achocolatado com a Takids 200ml por R$ 0,69 Detergente em pó homo lavagem perfeita Você leva R$ 1,600, paga R$ 1,450, R$ 14,99 Pão de queijo Pif Paf 400g R$ 3,99 Queijo mussarela Netinho Peça pedaço R$ 23,30 o quilo E o presunto Pamplona Peça pedaço R$ 16,99 o quilo Essas ofertas são válidas até o dia 9 Ou enquanto durarem os estoques Atenção para o horário de funcionamento do VN Segunda a sábado das 8 da manhã às 10 horas da noite E aos domingos das 8 da manhã às 6 horas da tarde VN preço baixo é lá Avenida João Pinheiro 2345 Boa Laurinha, boa Boa dica Boa dica, né? Boa dica, boa dica Economizar sempre é bom, né? Sempre é bom Ô Paulo, hoje a gente tem um bate-papo De um tema muito bacana Que aconteceu ontem, na real Mas, na verdade, a gente segue aqui Falando desse tema Que é muito importante Hoje o nosso convidado é o seu Nelson Garcia Ele é embaixador da Companhia de Reis Estrela do Oriente Ali de Caldas, Minas Gerais Bom dia, seu Nelson Bom dia, Laura Bom dia, Paulo Bom dia a todos Olha lá, o Paulo Marcelo está fazendo graça com nós, seu Nelson Bom dia, seu Nelson Olha lá, filmando a gente Tudo bem? Tem que registrar esse momento aqui Porque ontem foi o dia de Santo Reis É, ontem foi o dia de Santo Reis Ontem eu engasguei aqui na hora de falar o nome dos três Reis Magos Eu lembrava de dois Do Baltazar e do Belchior Esqueci do Gaspar Coitado É isso mesmo Eu tive que procurar Falei, meu Deus, terceiro Rei Mago Seu Nelson Vamos falar um pouquinho da origem dessa festa O que que comemora o dia 6 de janeiro? Então, no dia 6 de janeiro Comemora a chegada dos três Reis Magos Na manjedoura de Jesus em Belém Pra visita, adoração e oferta dos presentes Os presentes, eles são simbólicos, né? São simbólicos Hoje a gente entende o que eles deram lá pra Jesus Incenso, ouro e mirra Na verdade, tudo pra remeter a realeza daquele menino Que tinha nascido numa situação de pobreza extrema Mas o que ele viria a significar pras pessoas, né? Em termos de grandeza, de feitos E da realeza de Jesus mesmo, né? Como filho de Deus Justamente Então, um dia eu tava fazendo os cânticos de uma missa E um padre de uma cidade, acho que do norte de Minas Até que ele tava celebrando E me disse que até o pai dele era embaixador de reis Que no tempo de criança ele chegou a acompanhar o pai E ele me disse que o ouro, por exemplo, que foi levado pra Jesus Era aproximado a 15 quilos Não era um pedacinho Não era uma pepita Não era uma pepita Então, era uma quantidade Esse padre Foi a primeira vez que eu ouvi dizer Da quantidade Do O tamanho do presente Que era em ouro Quase 15 quilos E até mesmo O incenso e a mirra Que foi em quantidade O perfume mais Dos mais caros do mundo, né? Que depois serviu até pra embalsamar o corpo de Jesus Que coisa isso Era tudo em quantidade Não era pouco o presente Não era simbólico, mas era em grande quantidade Era o simbolismo Não da quantidade Mas do que eles significavam ali Do que aqueles presentes queriam dizer, né? Porque os reis magos, eles estavam de passagem, né? Eles não eram ali da região E eles entenderam o que estava acontecendo ali Tanto que eles foram até Jesus Pra ofertar esses presentes E eles foram avisados também Pra não voltar pra Herodes Pra poder falar onde estava Jesus Porque Herodes iria forçá-los Ele já tinha decretado ali Pra matar todas as crianças recém-nascidas Eu faço parte do grupo Palavra Viva da Matriz Então ótimo Hoje eu vou deixar vocês dois aqui Eu vou ser só uma... Você foi Herodes? Eu fui Herodes Que sacanagem, Paulo Eu fiquei muito revoltado Quando me colocaram com Herodes Eu queria um papel mais light Vocês vão colocar esse peso Nas minhas costas agora? Bacana, né? Você não lavou as mãos ali? Eu tive que ir pra psicóloga Pra contar pra ela O que estava acontecendo comigo Me fez mal aquilo Ô, São Nelson Mas é... Fala pra gente um pouquinho Porque tem toda essa questão De Jesus Da chegada dos reis E qual que é a emoção Que o senhor sente Quando o senhor está ali Junto da companhia Na presença de várias pessoas O que o senhor sente ali Junto de todos Em passar essa mensagem? A gente sente que Jesus renasceu No coração da gente E a gente espera que no coração de todos Porque é uma hora tão sagrada aquela, né? Que os três reis que não... Eles tinham a certeza que ia nascer um salvador Eles tinham certeza Eles já tinham certeza Eles sentiam isso Através das profecias E eles já sentiam, no entanto A preparar esses presentes Viajaram muitos dias, né? E o significado dessa visita Existe até hoje Não é verdade? Existe até hoje A gente vê Os vizinhos da gente As pessoas da própria família Quando uma mãe Quando uma mãe Como a gente diz lá Ganha um filho Quando nasce uma criança Uma vizinha vai lá Leva um presentinho Por menor que ele seja A mãe sente um grande presente É isso mesmo Não é verdade? É verdade E é o que a gente sente Quando a gente vai fazer uma chegada de reis No caso de ontem, dia 6 de janeiro Que foi o dia que os três reis chegaram É o que a gente sente assim Que a gente esteja ofertando um presente Para o rei dos reis Não é verdade? Então a emoção é muito grande A gente sente Eu ando com a companhia de reis Saio com a companhia de reis Há muito tempo Quanto tempo, senhor Nelson? Olha, eu desde pequeno Já ajudava um embaixador Que era vizinho nosso lá Que já faleceu Seu patrocínio de Fonseca Depois veio outros Seu Chico Tereza Sebastião Norato Tantos outros Não tem nem jeito de eu falar o nome de todos Sim, sim Porque veio tantos Que a gente foi companheiro Seu Chico Tereza A gente apresentou em tantas cidades Longe até Como Assis No Paraná E aqui em Minas Gerais E em muitos lugares também Em Aparecida Aqui para o lado do Aqui no sul Carvalhópolis Machado Muitas cidades aí Que a gente apresentou junto Que hoje todos já são falecidos Então essa importância desse dia Essa chegada que a gente faz Como se fossem os três reis chegando É muito O senhor disse que colocar como Herodes E o senhor não gostou E o senhor fez o papel certinho dele Porque ele Quando os três reis chegaram Em Jerusalém Que a estrela desapareceu Eles foram perguntar para um judaico Se não sabiam informar onde havia nascido o menino Jesus E aquele judaico Era justamente Rei Herodes E ele ficou revoltado Quando os três reis falaram Que eles iam visitar O menino Jesus Que havia nascido Que era para ser o rei do mundo Ele achou muito ruim Ficou revoltado Porque o rei Para ele Era só ele Tá vendo Você desenvolveu um papel Sério A raiva que você ficou De ter te colocado como Herodes Foi mais ou menos a mesma Que ele deve ter sentido lá Quando alguém chegou De outra região Falando Olha a gente veio visitar o rei Tipo Não é você né Nasceu agora o rei Então você ali Teu papel foi Você viu Que quer incorporar um personagem Você viu E o mistério que aconteceu Nessa hora Da estrela desaparecer Chegando em Jerusalém Já era porque Rei Herodes não podia Nem pensar que Era naquela direção Que a estrela Estava seguindo Que estava o menino Jesus Já tinha algo divino Acontecendo ali Já tinha algo divino Acontecendo Ela desapareceu Justamente por isso Eu acredito Que eles perguntarem Justamente para Rei Herodes Já teve um propósito Nisso também né Outro mistério também E quando saiu Fora do alcance Da vista De rei Herodes Aquela estrela Tornou a aparecer Sensacional né Muito magnífico né gente É lindo Nada está fora do lugar É lindo demais Vamos lá para o Mega Volta às Horas Artipel Gente está demais Já já hein Você já comprou Pelo site Artipel Ô Paulo Eu gosto de ir lá Na loja Você sabe Você gosta do presencial Meu negócio Eu queria muito Que a Nadarima Falasse assim para mim Você tem um minuto Para pegar o que você quiser Aqui dentro Eu ia passando Naquelas prateleiras Assim ó Dá para fazer um estrago Pondo tudo dentro do carrinho Um minuto Eu amo Artipel Dá para fazer um estrago Dá Ó Assis 674 Rio de Janeiro 121 A Laura já decorou o endereço Mas agora tem o site também O e-commerce Que está bombando É só você entrar no Artipel.com.br Tem cupom de desconto Dá para pagar em 6 vezes Sem juros no cartão Gente Outra é 24 horas por dia né Poxa Deu ideia de comprar alguma coisa lá A loja está fechada Você corre para o site Não tem erro É tudo muito bacana E Poços Caldense Se comprar pelo WhatsApp Até às 4 e meia da tarde Artipel garante a entrega No mesmo dia Mesmo dia gente É muita facilidade Legal isso né É muito bom Abração Pedrão Se espirrar a saúde Se é mega Artipel Pode crer Né não É isso aí Ô gente A gente vai para o intervalo Rapidinho Já já a gente volta Com o seu Nelson A gente está falando De folia de reis Manhã show Band FM Band FM No intervalo do seu Nelson Quanta coisa legal A gente ouviu aqui dele né Quanta história Tradição Religiosidade Espiritualidade Eu estou arrepiado Eu estou arrepiado Eu não acho que Santos Reis É um negócio assim Extremamente brasileiro Ah mas é festa De Santos Reis Mas não gente Na história aqui Eu dei uma Procurada É desde a Idade Média Viu 1164 Quando eles pegaram Os restos mortais Os supostos restos mortais Dos Reis Magos Que estava Em Milão Eles tinham sido Levados para Milão E eles voltaram Com esses restos mortais Para a Catedral de Colônia Na Alemanha A partir daí Que começaram Essas festividades De adoração Aos Reis Magos né Que virou Uma história linda né No Brasil A gente respeita muito isso né Aqui principalmente No interior de Minas Né senhor Nelson Muito O respeito é muito grande Por essa tradição O senhor Nelson Da onde vem os cânticos As músicas As falas que vocês tem aí Durante as Folhas de Reis A maior parte Dos cânticos Os versos na casa É improvisado Porque Se eu vou cantar Na sua casa Por exemplo Eu chego Muitas vezes Eu não sei o nome Da pessoa Então quando fala O seu nome Eu vou fazer um verso Sempre rimado E vou fazendo O seu nome Que legal gente A gente estava falando Aqui também No intervalo Que as vezes A gente Esses costumes Acabam ficando Nas cidades menores Onde as pessoas Se conhecem Tem acesso A essas tradições E a gente E a gente que está Na cidade grande Mora em prédio Já está nessa vida corrida Às vezes perde o contato Com essas tradições Né seu Nelson Por isso que é muito importante A gente sempre lembrar É uma festa Tradicional Não é de hoje Muito tempo Já se comemora E é muito bacana Manter esses laços Da tradição É legal manter Principalmente manter Né seu Nelson Justamente É Porque Fala folias de reis Fala Porque o nome Sempre A gente fala Folia de reis Outros falam Companhia de reis Então Fala folia de reis Até isso Tem um sentido Porque dizem Que o rei Herodes Mandou espiões Seguir os três reis Para descobrir Onde estava o menino E aqueles espiões Converteram no caminho Viram Que os três reis Era do bem Iam indo visitar O menino Jesus Com uma grande fé E acreditaram Que era um Que ele ia ser o rei O rei dos reis Como disse E eles converteram No caminho E eles Fantasiaram De palhaço E voltaram E entraram Em Jerusalém Brincando Pulando Dançando Fingindo que eram Uns palhaços Uns brincalhão Para que o rei Herodes Não percebesse Que eles tinham Como diz Mudado de lado Senão Herodes Mandaria matar Você imagina O cara Ele era o rei Você acha que ele ia ficar Esperando os reis magos Voltarem Para avisar ele Onde estava Então já Tudo preparado Ali por Deus Essa história Maravilhosa Dos reis magos E até o detalhe Dos espiões Que Herodes Mandou atrás Ali Vocês vão Vai lá A sonda E volta Aqui para me contar Porque os outros Não iriam voltar Ele pediu Para os três reis Que voltassem Pelo mesmo caminho E que falasse para ele Aonde que estava O menino Jesus Porque eu também Quero ir adorá-lo Já estava ali Nas suas intenções Tanto que ele ordenou Que matassem Todas as crianças Recém-nascidas Então E veja que Os três reis Em sonho Foram avisados Que não retornasse Pelos mesmos caminhos Que voltassem Por outros caminhos Para Para o Oriente Imagina só Agora Esse ano novamente A pandemia Deu uma Tivemos agora Esse novo surto Acabou atrapalhando Um pouquinho Ano passado Teve que parar Praticamente tudo Tudo Imagino que Lencaldas também pararam Com Poços Tudo Eu ano passado Só cantei Numa missa Aqui em Poços Na igreja De Nossa Senhora Aparecida Ali Viemos assim Já combinado De vir Só a conta de cantar Com muito cuidado Só cantamos ali O ano passado Esse ano A gente cantou bastante Eu cantei em Campestre Três dias Que estão Um homem de lá Cantando A benefício De uma De uma instituição De criança Lá também E E cantei na bandeira Para Para A benefício Do asilo De Campestre Também Aí é bastante Importante A gente frisar Essas ações Das companhias de reis Das folias de reis De ajudar as pessoas Que precisam Né seu Nelson Justamente Você estava falando Da arrecadação Das cestas básicas Doação das cestas básicas Então a pessoa Que doa Essas 20 cestas básicas É daqui de Poço O senhor Pedro Marques O Pedro sofreu um acidente Com o caminhão E ele ficou Completamente Quebrado Ele quebrou O joelho dele Por exemplo A rótula Foi tirada Os pedaços E ele ficou Foi preciso Serrar A cabine Do caminhão Para tirar ele E ele estava Desenganado No hospital E Queriam desligar Os aparelhos Aí a mulher dele Falou Não desliga Ele vai sarar Eu fiz uma promessa E Ele vai sarar Então Ele estava em coma E quando ele E ela Fez esse pedido Com aquela confiança E ele de repente Começou a reagir E Aí Quando ele Voltou em cima Foi contar Para ela Que tinha feito Uma promessa Para Santos Reis E A promessa Dos dois Era igualzinha Do casal Que era De ajudar Uma família Ou quantas famílias Pudesse Para o resto da vida E Ele Quando ele Estava Já É consciente O médico Falou Olha Ele Da vida Da morte Ele está Ele está salvo Ele está salvo Mas andar Ele não Não vai ter condições Só se for um Outro milagre E ele anda Ele anda melhor Do que eu Olha só Que benção A fé é uma coisa Muito linda Então Ele começou Do ano Quatro Ou é cinco Sextas básicas Acho que é quatro E agora Já faz Mais de três Anos Que já foi Para vinte Foi Era Quatro Foi para Foi aumentando Foi para dez Foi para quinze Agora já Há quase quatro Anos São vinte Sextas Básicas Vinte Sextas E aí Vocês da companhia Que fazem a distribuição Dessa sexta A gente sai Não é ele mesmo Ele mesmo E ninguém vai pegar Em nenhum lugar Ele leva todas Lá em Caldas Lá em Caldas Tem um de Santana Jair Fonseca Que leva Em Santana São três Sextas Também Jair que entrega E o resto Tudo aqui em Poços Aqui em Poços Tem lugar Que as duas Sextas Que o chefe Da casa Tem as duas Pernas Amputadas E tem Bisneto Que são Dependente dele Olha isso Ô Lauro O que que te lembra O que que mais Marca você Quando você vê A Folia de Reis Qual que é a figura Ali Na hora ali Que eles estão tocando Tem alguma coisa Que chama atenção Eu acho que é o conjunto Né Paulo É a sonoridade Do negócio Porque ele Tem ali É tipo uma trova Né Seu Nelson É tudo rimado É tudo rimado Eu acho que aquelas Os sons eles vão Cativando a gente A voz né A voz é uma coisa Muito bonita Eu acho que é a sonoridade Da Folia de Reis Qual que é a figura Do Bastião Na Folia de Reis A figura do Bastião Ele representa Essas pessoas Que foi mandado Por Reis Herodes Ele representa Todas essas pessoas Ele representa Porque eles foram Mandados Por Reis Herodes Para Como espião Para voltar E contar Onde estava E aí eles voltam Vestir de palhaço Voltaram Olha isso Fantasiados De palhaço Brincando Para que Reis Herodes Não percebesse Quando eles Estavam andando Normal lá Que diz Que não Não descobriu Onde era Então a interpretação Do Bastião Ali no momento Da apresentação É essa Segundo muitas Pessoas mais velhas Me contaram E eu acredito Que é assim Que já me perguntaram Já me perguntaram Por que Por que que existe A bandeira Como é que a bandeira Surgiu Quem que ia 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 Por exemplo Colocar as imagens Dos Três Reis Na bandeira Não tem escrito Não tem escrito Na Bíblia Não tem Mas Pessoas muito Antigas Disseram Que Os Três Reis Chegaram De viagem Viajar muitos dias Chegar cansados Suados Para visita E a Virgem Maria É É Deu um Ofereceu um manto Para eles Para enxugar o suor Olha isso É E que A imagem De cada um deles Saiu No bando Olha isso Então é essa É as coisas que Às vezes A gente Só Só acredita Mesmo Pela fé Né Porque se a gente For encarar Pelos fatos reais Todo mundo fala Que história absurda Mas a gente Como ser de fé Pessoas de fé Você leva Toda essa história Né É Com crença A crença que a gente tem De que realmente Foi isso que aconteceu E eu chego Emocionar Quando falo Porque Na companhia de reis Eu já vi acontecer Coisas assim O senhor já viu Acontecer coisas Eu já Fui fazer uma chegada Uma vez De uma pessoa Que até fez Uma das maiores Festas de reis Que eu já vi E Tinha um neto Desse homem Que já estava Com sete anos Nunca tinha falado Nenhuma palavra E Segundo os pais Disseram Que tinham feito Um pedido Para Santos Reis Sobre esse menino Então nós chegamos Na casa deles Foi a última casa Que a gente cantou No giro do folhão Para no dia 6 Fazer a chegada No outro dia E Jogar flor Na bandeira Que muitas casas Faz isso Joga flor Para receber Ontem Cantei na bandeira Do sul Na casa do almoço As crianças Que jogaram Flores na bandeira Então jogaram Flores na bandeira Nessa casa lá E eu fui cantar Quando eu cantei Pedindo Saudando as flores E pedindo Licença Para entrar Para dentro Eu vi Que todo mundo Da família Começaram a chorar Sabe Começaram a chorar E eu não sabia O que estava acontecendo Ali Se era uma emoção Por que Aquela emoção Deles Todos E Então quando eu cantei Pedindo licença Foi o menino Que falou Aí pai Pega a bandeira Ele está pedindo licença Para entrar para dentro O menino Que nunca tinha falado É Olha que manifestação Bonita né Meu hoje é encheu de lágrimas Daqui a pouco eu Vou chorar Nesse programa Ai gente Que coisa Sonel O senhor emocionou ontem Com isso Muito O senhor se emocionou Com isso Sim É É um sinal É um sinal Como que Imagina a pessoa Que está ali Vive isso E não se emociona Isso aí é coisa Que a gente A gente Aconteceu com a gente E a gente canta Em tantas casas Aí Cumprindo promessa Que as pessoas O que as pessoas Dizem para a gente É É emocionante mesmo É coisa Coisa mais linda Do mundo Mais linda E que é só de Deus É só de Deus É o que vale a pena Vamos recuperar aqui Vamos 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 nos recompor A gente vai para o intervalo Tem música da semana Quem que é mesmo Wesley Safadão Eu já estava bem É isso aí Já já a gente está de volta Manhã show Band FM É show É Band FM Aquele pastelzinho Que a gente ama E o pastelzinho de peixe E nós vamos encerrar Os trabalhos A gente foi literalmente Para apagar a luz Da cantina da Lenice Para eles poderem Sair de férias E voltar aí no dia 13 Com todas as delícias Que só lá na cantina da Lenice Você encontra Quantos pastéis Você comeu aquele dia Laura? Não posso falar isso Quem vê Laura Quem vê Laura Com esse corpítio Não sabe o tanto Que essa mulher come Gente mas aquele pastel Eu comi 13 pastéis 13? 13 pastéis Eu devo estar colando em você Na quantidade de pastel Que eu comi Só Nelson Eu comi 13 pastéis Na cantina da Lenice Então deve ser gostoso É maravilhoso Não é gostoso Não é perfeito É maravilhoso Passa o endereço Para mim O professor Alexandre Vai adorar receber o senhor lá Que o professor Alexandre É professor na PUC De ensino religioso Ele vai adorar Conhecer a história do senhor Inclusive A gente podia marcar De fazer uma folha de reis Lá na cantina da Lenice Quando eles voltarem Vamos seu Nel Com muito prazer Então tá Para você já deixar anotado O endereço da cantina da Lenice É na rua João de Parólios 517 Ali no Jardim Country Club Até dia 13 Cantina da Lenice Uhul Tamo junto O seu Nelson Eu ouvi falar aí De uns poemas Que o senhor recita Que recitou na missa E aí? Então A gente tem sim Tem um poema Que eu fiz Sobre a natureza Ele é Em homenagem A natureza E ao produtor rural Porque são duas coisas Que Sustentam Nossa vida Né? A natureza E o produtor rural A terra Produtiva A gente tem Tem que ter um cuidado Com ela Assim como deve ter Com a natureza Também Porque o alimento Não podemos Não podemos ficar sem ele A natureza Né? O alimento Os animais E o produtor rural Que tanto trabalha O serviço da roça É duro Né? Eu vivi Trabalhando na roça Foi meu trabalho Sempre Produzindo Produzindo em Caldas E vendendo aqui Em Poços Olha só Bem mais de 30 anos Mais de 30 anos Fazendo isso Eu quando Tô chegando aqui em Poços Eu me sinto Que eu tô chegando Em casa Também Sabe? Mas é isso mesmo Tanto que eu gosto De Poços É que é tudo tão pertinho Né? Poços Caldas Santana São Pedro O meu sustento Sempre foi tirado Daqui de Poços Trabalhei muito Trazendo aqui Pra Poços Nunca perdi nada Trazendo aqui Trazia e vendia tudo É Poços de Caldas Pra mim Uma cidade que eu É Nunca vai sair do coração São cidades irmãs Né? Caldas e Poços Sempre com a proteção Do Santos Reis Né? Justamente Sempre O seu Nelson Antes do senhor recitar E o poema Pra gente encerrar O manhã show Paulo Eu vou falar do Viva Clube Boa Melhor clube de descontos Dessa cidade Pra você economizar Descontos reais Em mais de 250 estabelecimentos Pra você fazer parte Desse clube de vantagens É muito fácil Você acessa o site Vivaclube.com.br Eu sou Viva Clube Você é também, né? Eu sou garoto propaganda Do Viva Eu faço parte da família Viva Clube E tenho um prazer imenso Poder falar desse clube Que tá dando show Aqui na cidade É maravilhoso Você acessa o site Vivaclube.com.br Lá você faz seu cadastro Isso Cole um plano Boa A partir de 55 centavos por dia Isso, 16 reais por mês Plano individual Olha só, gente E aí, meu bem É só partir pra abraço Com todos os descontos Restaurantes Clínicas Pet shops Até a Santa Casa Tá lá agora Verdade Muito bom Exames laboratoriais Exames de imagem Tem lojas Tem restaurantes Lanchonete Sorveteria Posto de gasolina Açaí Loja de açaí Enfim, gente É uma infinidade De possibilidades Pet shop Pet shop Loja de ração Tem de tudo Tem de tudo Tem de tudo Pra você participar Então, vivaclube.com.br Vem pro Vivaclube Você também Como eu Como o Hugo Como o Paulo Mauro Esperaldo não tem Porque ele não gosta de desconto E não tem alface No Vivaclube também Não tem também Por enquanto Mas vamos colocar A gente vai colocar Seu Nelson Muito obrigada Que delícia de bate-papo O pessoal mandando Muitas mensagens Aqui pra gente Muitas gente Inclusive, deixa eu ler A mensagem aí do Juan Ele falou que ele ama A folia de reis Assim como o avô dele Que faleceu cantando Até o fim da vida O avô do Juan Cantando Reginaldo Ezequiel Olá, amigos Uma linda sexta-feira E a gente sempre juntos Nesse papo gostoso Reginaldo Ezequiel Aqui de Poços É isso A gente adora Essas tradições Gente, se você faz parte Ou quer fazer parte De alguma tradição dessas Companhia de reis Né, seu Nelson? Pode procurar o seu Nelson E de repente Você aí Começa a acompanhar Todo o trabalho Das folhas de reis Né, seu Nelson? Justamente Da Companhia Estrela do Oriente Justamente Como é que o pessoal Acha vocês? Ah, todo mundo Recebe a gente Tão bem Recebe com tanto carinho Rafael, você já fez Uma rede social Pra eles? Tem Não tem o Facebook De vocês? Não passou não Ele não passou Mas, ó Qualquer coisa Vocês podem entrar Em contato aqui Com a Band E a gente encaminha Vocês Quem tem vontade Curiosidade Quem quer receber Né, seu Nelson? Justamente Folha de reis Muito obrigada, viu? Eu que agradeço De coração Tô muito contente Com esse convite aqui E a gente agradece De coração A todos Os ouvintes E telespectadores Também, né? Sim, sim É, internautas Todo mundo ligado Então, a gente agradece De coração Desejando um feliz 2022 Né, dizendo Pra o povo Da cidade Que esse ano A gente lá na roça Estamos muito Contentes Com essa chuva Porque as plantações Nossa Tá Tá parecendo Que vai produzir O dobro Do ano passado Isso é bom Quem sabe Os preços Melhorem É, isso aí Porque Tudo que é alimento Subiu bastante Subiu Pra facilitar Pra tantas pessoas Muito obrigado Pelo ensinamento De hoje Nossa, pela aula Muito obrigado, viu? Eu que agradeço De coração As hordes Tamo lá As hordes Em caldos Qualquer coisa É só dar um toquinho Coisa boa Coisa boa Coisa boa Paulo, obrigada Que você teve Fazer companhia Nessa manhã De sexta-feira Primeiro sexto Hoje 2022 Matando a saudade Do rádio É isso aí Segundo o mundo Tá de volta Valeu Ô gente Tchau Maurício Beraldo Você é muito chato Rafael, obrigada Viu? Por ter me colocado Em contato Com o seu Nelson Ô gente Eu volto Segunda-feira Com manhã show Bom final Bom final Semana pra todo mundo Não aglomerem Pelo amor de Deus Tomem vacina Usem máscara Alcool gel Desodorante E tudo mais Beijo Até segunda Manhã show Apoio cultural Bom pastor Tranquilidade e segurança Pra você e sua família Tomem vacina